E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui de eliminação e hoje uma eliminação aqui na Dark Forest, um carinha aqui ó, tem um torrent aqui mano, tem um torrent aqui que ele me atirou, olha lá, falei, e vamos lá, estamos jogando aqui hoje de TPG e G3, olha o cara passando ali ó, o cara aqui, meu Deus, morreu. Eu quis pegar primeiro o cara que estava de costa mano, que era um kill mais garantido, porque esse cara tinha jogado nade em mim já, mas deu ruim, mas vamos lá, a gente está perdendo, vamos ver se a gente consegue reverter o negócio aqui mano, meu Deus, olha isso aqui, agora aqui, ok, não estou vendo nada mano, Neo ou João, não sei mano, o João só joga a noite mano, não trabalhei, o dia todo, então durante o dia normalmente sou eu cara, meu Deus, cara mano, ali ó, o cara parado, o maninho deduziu que sou eu, hein, tá, passa alguém aqui, passa alguém, passa alguém, passa alguém, passa alguém, beleza, 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 tomei um teco para 12 biohazard, haha, ah, mas os caras estão off, não, tá off não, caramba, o cara deduziu que sou eu e agora sou eu, né, espera aqui ó, beleza, beleza, ali ó, por aqui, cadê, dá pra ver mano, ah, tem um napalmim aqui mano, corre, 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 aí não sobe, Vimos o cara passando aqui Cadê? Ué! Ah, ele correu Ali, ó Ah, mano, meu Deus, cara Tá, ah, mais um Ah, velho O pessoal esconde os torrents, mano Não vou poder ir pelo meio ali O cara costa O cara de semi aqui, ó Semi não, né? Doze Ali, ó Beleza Ah, ele pegou na árvore Tava atrás da árvore, cara, mano Ah, ele tava atrás da árvore Mas por que ele não me atirou? Nossa, ele me perdeu de vida, esse maninho aqui, ó Meu Deus, mano Por isso que eu falo que esse mapa é da hora, velho Tá Opa, um med? O cara me viu Ah, ele tá jogando De fogo, mano Nossa senhora, ele tomou na cara Ele joga de fogo e toma na cara Ali, ó Cara, tá meio difícil de ver os caras, mano Cara, aqui Cadê? 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 Meu Deus, não tava dando pra ver, velho Ah, mano, eu gosto muito desse mapa, cara Pena que já tá acabando ali E provavelmente a gente vai perder Nossa, eu gosto bastante, mano Matou? Boa, cara Tá, aqui é o lado do torrent, né? Tem um torrent ali naquela árvore ali Tá, então já me... ali, ó Não sei onde vai cair esse napalm Espero que não caia na minha cabeça É, não caiu não Tá, vamos tentar ir pelas beiradas aqui, mano Vou passar... vou passar na mira assim E ver... olha, esse aqui, ó Quebra Ah, beleza Tomou 50 tiros a hornet Nem fez sinal de quebrar E eu tomei a HS Ah, muito bom Ah, cara aqui Você vai... peraí, deixa eu pegar essa doze aqui Vamos ver Mais um cara aqui? Não, matou Aqui, ó É só... ai, meu Deus do céu É só pegar a doze que a gente já consegue matar, né? Ô, meu Deus Cara aqui, ó Beleza Mano, a gente matando 20 eu tô feliz, mano A gente entrou... já com a sala em andamento Cara aqui, ó É, 20 eu acho que dá pra matar Meu Deus Quase, quase pisei na mina também Olha isso aqui, mano, olha Na moral EG, matamos os 20 Olha lá, ele já viu que eu tava de doze Já pegou minha doze também Minha doze, né? A doze é do cara Ah, eu tô de respawn, meu Deus Ele não vai me matar, não Pelo menos eu tava de respawn Uma mina aqui O cara aqui Tá, quem que acerta agora, mano? Corre Corre Eu não sei onde ele tá Cadê? Ah, ele deu a volta Não vi, mano Ah, mano, que azar Mano, meu time é muito parado Olha isso aqui Olha o cara aqui Beleza Tem cara aqui Ele fez granada Ele tá por aqui, mano Ah, mano, meu Deus Ah, tem um cara aqui, ó Cadê? Aqui, ó Ah, a Ignade Meu Deus, cara Mano, que azar Tá, vamos lá Ele tá comendo todo mundo aqui, ó Tá, aqui tem que atirar no Tem que atirar no rumo do Sneak Nossa, na boca Tem que atirar no rumo do Sneak Porque você Ah, sério? Que eu pisei em outra mina? Outra Neige? Ah, pai Tá acontecendo, mano Senhor, cara É, mano Quem que é Quem gosta de usar mina Essas coisas é E Hornet, cara Esse é o mapa, né, mano Vai matar sempre uns bobão Igual eu Acerta Não tô vendo o cara Vai matar sempre uns bobão Igual eu pisando em tudo Tá, não vejo nada Aqui falta 5 kills Só pra cá Olha o cara ali, ó Só falta 5 kills Pra terminar, mano Cadê o cara? Sobe Opa Não Ele aqui, ó Ah, estamos 25 ainda, mano Não sei como, velho O cara aqui Beleza E aí, mano Escondido aí na moita Olha isso aqui Agora explodiu mais rápido É, gente Ainda fui o último Na cara É isso aí, mano Não foi na cara não, tio Esse aí, pessoal A gente ainda fez 26-11, mano Que partida meio doida Mas, acima de tudo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, né Peço pra tá deixando o like Se você não é inscrito Se inscreva aqui no canal, né Pra tá sempre recebendo os vídeos E também se você quiser dar um apoio aqui pra gente Dar uma fortalecida aqui no canal E também quiser ter algum benefício Tem um botão Seja Membro aí embaixo Pra vocês darem uma olhada Fechou? E é isso, pessoal Valeu a todos E até a próxima Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus